Todo mundo espera alguma coisa Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou num piscar de olhos e eu não vi E o tempo que voa como o vento nem sente Minha vida está congelada desde a última vez que ele vi Só me interessa apontar ao ponto de onde eu paro de ir Passa a segunda, a terça e quarta-feira Vem aí, e na quinta e na sexta o tempo parece repetir Quando o sol do último dia ameaça se despedir É que o povo põe um a outro e sai pra se descair Todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Música 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 Música